Lala 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 Algo aqui não diz você que me quer Dá pra perceber luz do teu olhar Não posso nem falar Pois comigo também não quer esconder Gostei de você e é muito querer Apareceu um beijo E você se foi Pra nunca mais Voltar Algo aqui não diz você que me quer Dá pra perceber luz do teu olhar Não posso nem falar Pois comigo também não quer esconder Gostei de você e é muito querer Apareceu um beijo E você se foi Pra nunca mais Voltar Apareceu um beijo E você se foi Pra nunca mais Voltar Canta pra voltar Canta pra voltar Lala La 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 E você se foi Però como eu